Oi galera, meu nome é Ivan Seiro, essa é a parte 2 de um tutorial falando justamente sobre threads no Arduino. Se vocês não viram a parte 1, eu aconselho vocês verem. O link tá aqui embaixo no vídeo do YouTube, é só pesquisar também que vai achar fácil. A gente tava falando então sobre threads no Arduino, o que são, como que utiliza, enfim, o que é o conceito de threads. E a gente parou justamente na hora que a gente ia começar a utilizar uma biblioteca que eu criei, que já faz isso tudo, né? Já faz todo esse controle do timing e tal. Pra gente continuar, eu vou precisar que vocês baixem a biblioteca e instalem ela. Nesse link aí, nesse github.com.br, tem toda a explicação de como fazer isso. E depois que vocês terminarem de instalar, a gente continua o vídeo. Vou dar aí um momento pra vocês, dão uma pausinha aí, vai lá, instala e volta aqui pra gente continuar. Então, tendo a biblioteca instalada, vocês vão ter que dizer pro programa que vocês vão utilizar ela. Vocês vão escrever include e a biblioteca. No caso, vocês vão colocar aqui a thread.h, né? E também a outra, a thread controller. A gente dá uma explicação depois sobre cada uma delas. Então, vamos supor aí que a gente tem que piscar dois LEDs, né? Que é o nosso objetivo. A gente vai ter aqui uma função responsável por piscar o LED 1 e uma função responsável por piscar o LED 2. A gente vai chamar ela de piscar o LED 1, né? Vou colocá-lo aqui em cima. Eu dou uma bagunçada no código, mas tenta entender aí. Piscar o LED 1 e piscar o LED 2. Beleza. E a gente vai também criar aqui duas threads, né? Então, eu vou ter minha thread, que eu vou chamar de thread do LED 1. E minha thread do LED 2. E aqui no setup a gente vai configurar ela. Então, eu vou dizer, ó, thread do LED 1. Você vai ter um intervalo, né? Ou seja, você vai rodar a cada 500 segundos segundos. Ó, thread do LED 2. Seu intervalo é de 300. Quer dizer, cada uma delas vai ter um intervalo diferente. E aí, depois eu ainda vou configurar aqui, ó. Thread do LED 1. Você vai chamar essa função aqui, ó. Pisca o LED 1. Quando você for rodar. Quer dizer, toda vez que você quiser rodar, né? Que for executar alguma coisa. Você vai, na verdade, delegar, né? Você vai executar essa função aqui, ó. Vocês podem ver que é o mesmo nome. E ele vai estar chamando essa função aqui. Na hora de executar a thread. E eu vou fazer a mesma coisa pra thread do LED 2. Na hora que eu rodar, pisca o LED 2. Beleza. Configuramos nossas duas threads. E agora a gente pode, no loop, fazer um... Rodar essas threads de uma forma bem ineficiente. Não, mas bem burra, né? Utilizando muita linha de código. Dentro de cada objeto desse de thread, a gente tem um método, né? Uma função que a gente checa se aquela thread deveria ser rodada, tá? Toda vez que a gente roda a thread, ela já zera, né? Aquela flag que a gente criou no exemplo anterior, no vídeo anterior, internamente. Então você não tá vendo nada daquilo. Ela tá lidando com toda essa coisa chata aí pra gente por trás do pano. Então, uma forma de a gente executar esse programa aí, né? Utilizar essas duas threads em paralelo, é justamente colocar aqui um... Se thread do LED 1.shouldRun, esse é o nome do método, tem que usar assim. Ela vai retornar true, né? 1, se deveria rodar. Ou seja, se passou desses 500 milissegundos sem rodar. Quer dizer, rodou agora. Agora, se eu acabei de rodar e chequei o shouldRun, ele vai retornar falso. Quer dizer, não deve rodar. Depois de 500 milissegundos, ele vai me retornar true, dizendo que eu devo rodar. Então, agora, se ele deve rodar, né? Então, eu vou vir aqui e rodar ele. Internamente, esse método aqui, ele já vai resolver tudo aquilo de zerar flag, enfim, fazer tudo o que a gente precisa. Agora, a gente parte para outra thread, que vai ser a mesma coisa, só mudando aqui o nome. É isso aí. Nosso programa está executando as duas coisas em tempos diferentes. E aqui dentro, a gente vem com o código que a gente quiser, né? De piscar o LED. Não vamos entrar muito a fundo aqui no que ele vai fazer, mas o que a gente quer é que essa função seja executada cada 500 milissegundos. Essa função seja executada a cada 300 milissegundos. A gente está conseguindo isso. Olha com quantas linhas de código a gente fez. Tendo espaço aí, tá? Até para reduzir aqui, não sei se vocês conhecem essa forma, mas se você só tem uma linha dentro do if, você pode apagar os colchetes. Sem problema. É a mesma coisa. Vai compilar a mesma forma. É só uma versão mais reduzida do if, né? Isso só funciona para uma coisa sendo computada depois. Se colocar outra linha aqui, essa segunda é como se estivesse já fora. Então, só uma dica aí para vocês. Mas isso agora está funcionando, mas não está 100%. Não está redondo ainda. Quanto mais thread a gente tiver, mais linha a gente vai ter aqui na hora de executar. Então, se a gente tiver 10 threads, a gente vai ter que colocar várias coisas, quase a mesma coisa, né? Imagina milhões e milhões de sensores. Estou brincando, mas dezenas de coisas sendo executadas simultaneamente. E é para isso que entra esse thread controller. O thread controller é o meio de você agrupar sua thread. Então, vamos supor que você tenha o LED 1 e o LED 2 e você quer que eles executem. Então, a gente pode criar aqui um thread controller que eu vou chamar de CPU. Você pode chamar de, sei lá, main thread ou todas as threads, sei lá. O que você quiser dar o nome, eu vou chamar de CPU porque ela vai ser a raiz de todas as threads. E o que eu vou fazer com ela? Eu vou dizer, ó, a CPU adiciona essa thread aqui, ó. Eu vou adicionar a thread do LED 1. Notem esse E. É necessário esse E se você declarou a thread como instância e não como ponteiro. Se você declarou ela como ponteiro, vai mudar aqui para setinha, enfim. Não tem problema algum usar nenhum dos dois, mas se você utilizou como referência aqui, né? Sei lá. Você precisa colocar esse E aqui. E eu vou adicionar a thread do LED 2 também. CPU, beleza. E aqui no loop eu vou colocar CPU.run. Pronto. Acabou. Eu estou fazendo tudo isso dentro desse CPU.run. E aqui eu ainda posso escrever mais código, fazer mais coisa. Está vendo como a gente simplificou aquele código inteiro para isso aqui, ó. Uma linha. Ah, preciso criar mais outra thread. Beleza. Cria mais outra thread e adiciona ela na CPU. Você põe ela uma vez no setup e no loop você só roda. E dentro desse CPU.run, ele não vai estar executando tudo isso aqui que a gente colocou toda vez que eu der o .run. Ele vai estar checando se devia rodar, dando aquele should run. Então roda. Should run. Então roda. Em todos eles. Então, todas as threads que eu adicionar dentro desse grupo de threads, ele vai estar fazendo isso. Beleza? Agora vamos aí para o terceiro exemplo, né? O segundo desse vídeo, que é bem legal e é uma forma de você estender isso ao máximo. Agora vamos para uma prática que já mostra um pouco dessa biblioteca em ação, né? No objetivo real. Então vamos colocar aí que a gente tem um robô. E vamos supor que ele tenha aí um sensor de ultrassom e tenha também um sensor de toque, né? E a gente tem um objetivo que é fazer o robô andar para frente, parar, enfim. Fazer ele se mover enquanto ele faz a leitura dos sensores, né? E isso para a gente, assim, parece ser um problema bem simples. Realmente é um problema bem simples. Mas a gente já consegue aplicar toda essa teoria que a gente falou de threads para modularizar nosso programa a um ponto de que Ah, nosso robô tem agora dois sensores de ultrassom. Ah, nosso robô agora tem que fazer mais isso. Nosso robô tem que fazer mais aquilo. E dessa forma você não se preocupa tanto com o que o robô vai adicionar depois, né? O que você vai querer fazer depois. Ou seja, parte do pressuposto de que seu programa vai ficar grande e que mesmo uma coisa bem simples de se fazer você já faz ela utilizando essa questão das threads. Então aqui está o nosso programa do exemplo anterior. Ele fazia aí a piscação dos dois slides. E vamos agora criar, então, duas threads. Vamos renomear essas threads aqui. Vamos chamar ela de leitura de sensores. E eu vou chamar essa thread 2 aqui, controla robô. Então a gente só mudou mesmo o nome dessas nossas threads, mas elas estão configuradas da mesma forma, né? Então leitura de sensores, isso aqui. Vamos colocar essa leitura de sensores para chamar essa função aqui. E o controla robô vamos chamar de processo. Robô, né? Sei lá. Beleza. E essa outra thread vai chamar o robô. Isso aqui é a leitura de sensores. Então a gente tem uma thread controller que chama CPU. E essa CPU tem tanto a thread que controla o robô quanto a thread que faz leituras. É legal adicionar faz leituras antes, porque na hora de rodar a CPU, né? De ela checar tudo. O faz leituras vai ser antes da gente processar. Então aqui a gente só vai pegar o valor já lido. A gente não vai se preocupar em ficar lendo, entendeu? Vamos supor que a gente tem aí, então, o nosso sensor de distância. Então vamos criar uma variável aqui, global, que vai se chamar distância 1, inicio em 0. E aí aqui a gente vai fazer essa leitura de distância. Vamos colocar distância 1 vai ser igual a... Se você estiver usando aí um sensor de ultrassom ou um sensor de infravermelho, enfim. Você pode colocar aqui o método que você quiser. Então eu vou colocar uma coisa bem genérica. Ler sensor 1 de distância. Pode ser um analog read. Pode ser... Ou a sua biblioteca mesmo, enfim. Qualquer coisa que você queira. E a gente vai salvar esse valor aqui nesse distância 1. Aí uma outra coisa que a gente tem é o sensor de toque. Então... Vamos colocar ali um bool, né? E sensor de toque. Ele começa com falso. E aqui a gente lê. Ah, sensor de toque é igual a digital. Read, mas o sensor está lá na porta 9. Enfim, né? No pino 9. Beleza. Essa é a nossa thread de fazer leituras. E aqui no robô, a gente não tem que se preocupar em fazer essa leitura de novo. A gente só lê o que já foi salvo nessas duas variáveis. Então vamos supor que... Ah, se a distância 1 for maior que 10, Então, robô.viprafrente. Vamos supor que é um programa bem simples, né? Se não, a gente vai checar. Ah, a distância 1 está menor que 20. Se tiver, então a gente vai robô.para. Quer dizer, robô, para. Isso aqui são métodos fictícios, mas só para a gente esboçar um programa mesmo, para vocês inteirem. Se não, o robô vai para trás. Beleza? O que a gente consegue entender por isso aqui, né? Qual que é a vantagem de a gente usar isso aqui a não ser... A não ser não, né? Mas ao invés de usar a leitura direto. O problema é que a gente está lendo, né? Se a gente estivesse usando esse método, ler sensor de distância, analog read, digital read, enfim, o que for, a gente estaria lendo isso aqui duas vezes, tá vendo? Dessa forma, a gente não se preocupa em fazer as medidas. A gente só se preocupa em usar as medidas. Fica uma coisa bem separada, entendeu? Isso é uma forma bem prática de se fazer um programa, né? Você divide ele em módulos e ele fica bem mais simples de você depois pensar nele e ler ele. Vamos supor agora que a gente queira, vamos supor, jogar sinais, né? Debugar esse programa. Então, eu quero que ele jogue esses valores de distância, sensor de toque, pela serial. Serial, beleza? Então, a gente vai criar aqui, ó. Uma thread que vai chamar debug serial. Beleza? Aqui a gente vai configurar essa thread também. Cetar o intervalo dela. Eu quero, ah, a thread ela vai mandar pela serial a cada meio segundo. E, quando ela rodar, você vai chamar o debug serial do debug. Vamos colocar do debug. Faça debug. E aqui a gente define esse nosso método. Subir aqui um pouco. Do debug, que vai pegar a serial e printar, né? Sei lá, distância. E depois a gente printa o valor da distância, que é a distância 1, que a gente salvou ele já aqui. Então, se fizer uma thread, essa thread de fazer leitura não está nem aí com esse debug que a gente está fazendo. Colocar um println, né? Para ele terminar a linha. E a gente vai fazer a mesma coisa com o sensor de toque. Toque. E a gente vai printar o sensor de toque, né? O nome da variável. Se a gente printar assim, na hora dele imprimir lá no serial, ele vai imprimir ou 1 ou 0. De vez em quando ele até entende de imprimir falso ou true. Mas, se eu não me engano, ele vai imprimir 1 ou 0, né? Porque isso aqui, para ele, é 1 inteiro. 0 ou 1. Uma forma de você fazer uma coisa mais legal com isso é você usar essa sintaxe do if. Aqui, ó. O sensor de toque é verdadeiro? Essa interrogação pergunta. Se for, então a gente coloca pressionado. Se não, a gente vai colocar solto. Despressionado. Enfim, dessa forma aqui a gente consegue ou mandar essa string se o sensor de toque estiver pressionado ou solto. Só mais uma dica para vocês. E agora faltou a gente adicionar essa thread na nossa CPU, né? Então, do debug. Beleza. Nosso programa, então, está fazendo leitura, está controlando o robô e está fazendo o debug disso tudo. Então, esse é um exemplo aí que você já pode usar até como uma base para fazer os seus programas. Olha como que fica pequeno, né? Uma linha o loop. E mesmo assim, você consegue entender o seu programa bem mais fácil. E colocar ele de uma forma mais fácil de você ler, né? De qualquer pessoa entender esse programa. E até mesmo fica muito genérico. Inclusive, a gente pode fazer, nesse controle aqui, vamos supor, se tiver para frente maior que 10, então a gente vai iniciar o debug. Quer dizer, essa thread debug serial aqui, ela vai funcionar, né? Ela vai estar rodando. A gente pode vir debug serial.enabled é igual a true. Isso aqui é uma variável que fica dentro de todas as threads. Se você coloca ela falso, ela não vai rodar, né? Então, vamos supor que nossa CPU está com essa thread do debug serial, né? A gente adicionou ela aqui, ó. Opa, debug serial. Errei aqui o nome. São muitos nomes. E, dessa forma, a gente consegue habilitar ou desabilitar ela. Então, vamos colocar aqui, ó. Se tiver assim, habilita. Se tiver assim, ela desabilita. Então, dessa forma, a thread, ela já está habilitando, desabilitando. Na hora de rodar, ela já vai checar. Está habilitado? Sim. E passou do tempo? Sim. Então, executa. Isso aqui é um programa. Vocês viram? Ficou 56 linhas, né? E acho que vocês conseguiram pegar essa manha aí de como usar esse conceito, né? Você vê que não é uma coisa tão complicada de entender. Muito menos de escrever, né? De fazer o código. Fica muito mais fácil depois. Espero que vocês tenham entendido. Agora, vamos para um outro exemplo. Que é um pouco mais complexo e eleva isso a um nível maior ainda. Você vai pensar em cada sensor como uma thread. A gente explica agora. Então, galera, essa agora é uma prática um pouco mais avançada do que a anterior. E o objetivo dessa aqui é a gente passar a pensar em até mesmo cada sensor como sendo uma thread também, né? Então, cada sensor vai ser um mini processo rodando nesse processo grande que é o nosso programa que está rodando no Arduino. Uma biblioteca que eu fiz também é essa do Arduino Sensors. E ela funciona muito bem junto com essa Arduino Thread. E ela é como se fosse uma extensão dessa thread. E dentro dela, deixa eu abrir aqui uma página na web para mostrar para vocês algumas coisas legais. Então, dentro desse link que vocês vão acessar aí, vocês vão dar uma olhada. Ela está quase toda documentada, né? Ainda está bem extensa. Tem muita coisa legal nela. Mas o conceito principal dela é a gente passar a pensar em cada sensor, né? Como uma thread. Até mesmo sensores, por exemplo, digitais, né? Toque ou analógicos que leem uma porta analógica. Então, todos esses sensores que já estão implementados. Dá para ver aqui, sensor de temperatura, de compasso, né? De bússola, de ultrassom. Aquele ultrassom que vocês usam, que eu vejo usar bastante, né? Esse HC, a CR04. Também tem implementado, enfim, MUs e sensores de distância infravermelho. E até mesmo outras que não estão listadas ali. Mas é uma biblioteca bem grande. Você pode usar só partes dela. Ou qualquer sensor. Ah, eu quero usar o sensor de distância. Beleza. Você pode pegar ela aqui, instalar e só usar o sensor de distância. Então, a gente vai dar um exemplo aqui. De como usar essa biblioteca. E até mesmo como criar mais sensores, né? Porque eu acho que a gente tem que saber estender essa classe Arduino Thread, né? Para a gente criar coisas mais customizadas para o nosso robô. Então, para começar aqui, a gente vai incluir nosso Arduino Thread, né? A biblioteca. No caso, a classe Thread e a classe ThreadController. Ok. No nosso setup, né? E no nosso loop. Já vamos deixar aqui o padrão do nosso programa, né? Que é ter uma ThreadController chamada CPU. E aqui, a gente põe a CPU para rodar. Esse ponto run, chamando toda vez, vai executar o que tiver dentro do controller. E agora, a gente vai fazer uma coisa interessante. Como o nosso robô, ele pode estar parado ou ele pode estar andando, né? Ele pode estar esperando a gente botar ele para rodar ou botando ele para rodar e ele está realmente andando. Então, quando ele estiver parado, não tem por que a gente ficar lendo os sensores, né? Não tem por que a gente ficar gastando energia, gastando ali o sensor, enfim. Gastando ou usando o processamento à toa para ler os sensores. Então, o que a gente vai fazer é criar um ThreadController também, que é um grupo de Threads. E a gente vai chamar de Sensors. Beleza? No setup, a gente vai colocar aqui, ó. Sensors.setInterval. E é bom que uma ThreadController, ela tem um intervalo de zero. Isso, elas já são colocadas assim de padrão. É só para a gente ter uma visão de que é assim mesmo. Então, coloca aí setInterval0. E vamos colocar também a CPU. Vamos adicionar essa nossa ThreadController de Sensors. Então, como vocês estão percebendo, dentro de Sensors, né? Dentro da CPU, desculpa. A gente tem uma ThreadController de Sensors. Beleza? A gente está esquematizando o nosso programa. Então, vamos prestando atenção para que daqui a pouco vai ficar um pouco mais grande. Maior, né? E aqui no nosso loop, a gente vai ter, no caso, uma variável. Vamos colocar ela aqui. Está parado. Robô parado. Que ela começa em true, quer dizer, né? Então, ele começa parado já. E o que a gente vai fazer nesse loop? A gente vai dizer... Ah, o robô está parado? Sim. Então, eu vou lá no Sensors, né? Na nossa ThreadController. E vou dizer que... A Thread de leitura, né? Esse grupo de Thread de leitura está desabilitado pelo falso. Se não... Eu vou dizer que o Sensors, né? A nossa Thread de leitura está rodando. Quer dizer, ela está habilitada. Você vê que a gente usou duas linhas aqui para já colocar esse processo aí. Então, começou a rodar no loop, né? Entrou, fez o setup, beleza. No loop. Ah, o robô está parado? Sim, né? A gente acabou de setar aqui, ó. Já está o default global, padrão é true. Então, ele vai dizer que a Thread está desabilitada. Correto? Ah, se não, ele habilita. Mas ele não vai habilitar porque realmente está true aqui. E na hora dele rodar a CPU, Ele, na hora de... Dentro, né? Dessa Thread Controller, que é a nossa CPU, Ele vai checar. Ah, essa Thread Sensors, né? Que foi adicionada, ela está habilitada? Não está habilitada. Então, ela nem vai rodar ela. Então, todos os sensores que a gente botar dentro dessa Thread Controller Sensors, Ela não vai rodar quando o robô estiver parado. Se vocês não conseguiram visualizar isso, Vou dar um playback aí no vídeo e ouve de novo o que eu falei. Continuando. Então, a gente vai agora criar, né? Alguns sensores para o nosso robô. E eu vou declarar eles aqui. Vamos pegar alguns sensores que já estão criados, né? Nessa biblioteca do Arduino Sensors. Nesse caso, vamos usar esse... Esse sensor de pússola aqui. HMC6352. Dá uma olhada em qual que é a classe dele. Aqui, ó. HMC6352. Tem todo o código e o nome da classe é esse aqui. Então, para você usar essa biblioteca, Você precisa primeiro... Você precisa primeiro... Dá uma lida nisso aqui. Tudo você vai sacar. Mas... Você precisa... Você precisa incluir... Arduino Sensors.h e incluir o sensor que você vai usar. Então, nesse caso, é o HMC.h, né? Nosso sensor de bússola. Então, aqui, para utilizar ele, a gente vai declarar. Eu tenho uma bússola que vai chamar a bússola. Ok? E, nesse caso, a gente só vai vir aqui. CPU. Aliás, Sensors.add.bússola. Então, a gente vai adicionar nossa bússola a thread de sensores. Vamos usar mais algum sensor lá. Vamos adicionar um sensor de distância também. Também não, né? Mas, um sensor de distância infravermelho. Tem alguns aqui. Esse Sharp Medium aqui, que é bem comum. É aquele sensor de infravermelho da marca Sharp. Então, vamos declarar ele aqui. Sharp Medium. É, sensor de distância. E a gente tem que incluir ele aqui também. Sharp Medium.h. Se eu não me engano, tem que ser Sensors.sarp Medium.h. É muita coisa pra lembrar, desculpa. Então, temos agora nossos dois sensores. Vamos colocar aqui o nosso Sharp Medium de distância, né? Dentro da thread de sensores. Agora, faltou algumas coisas aqui, que é, por exemplo, inicializar a bússola. Se eu não me engano, você tem que dizer qual é a porta, né? Enfim. Cadê aqui? Ah, você diz o endereço dela, nesse caso. E você pode até dizer aqui mesmo. O endereço. E nesse caso aqui, a gente está usando o pino A0. Então, você já configura ele aqui na declaração mesmo. Fica mais simples. Beleza. Dessa forma como está aqui, esses dois sensores, eles já estão sendo lidos, né? E também você já pode pegar esses valores, por exemplo. Depois que você roda a CPU, ele já vai checar a bússola precisava ser lida. Sim. Então, ele vai guardar aquele valor dentro da classe da bússola, né? Desse objeto da bússola. Então, a gente pode pegar ele com o getAngle, nesse caso. Cada classe tem os seus métodos, né? Mas, no caso da bússola, é o getAngle. Se você colocar read, aí sim, ele vai comunicar com a bússola, fazer todo o processo de comunicação via serial, I2C, o que for. E esse processo, ele gasta tempo, né? É aquilo que a gente estava falando, fazer leitura desnecessária. Isso aqui já está sendo feito dentro da thread da bússola. E também dentro da thread do nosso sensor de distância. Então, para você utilizar de forma correta, você tem que usar o get. O que é o get? Ele já vai só pegar o último valor lido, entendeu? Então, ah, eu dei um readAngle, daqui a um segundo, cinco segundos, se eu não dei outro readAngle, e eu der um getAngle, ele vai pegar aquele valor que você leu por último. Como esse tempo, ele é muito rápido, né? Você está configurando aí o update desse sensor pelos setInterval. A gente não configurou aqui, mas todas as classes, elas já vêm com um intervalo bem útil, assim, né? Normalmente, 50 milissegundos, 100 milissegundos. Mas você também pode mudar isso aí, né? Ah, eu quero setar o intervalo da bússola, eu quero que ela leia a bússola a cada 500 milissegundos. Ah, eu quero que ele leia a bússola a cada 100 milissegundos, enfim. Ah, eu quero que o sensor de distância seja lido todos a cada 10 milissegundos, entendeu? Eu preciso dele muito. E ele vai lidar com isso de uma forma bem eficaz. Só tenha um pouco de cuidado, né? Porque, por exemplo, o processo de fazer a leitura da bússola, às vezes, vai levar aí 10 milissegundos. Se você põe 5 milissegundos, você vai estar pedindo demais, entendeu? Ele vai gastar 10 milissegundos e na próxima vez ele já vai ler de novo, ele já vai ler de novo. E vai acabar tirando todo o tempo de processos para a leitura de bússola. Então, tomem cuidado com isso, porque configurar esse tempo direitinho, colocar ele muito baixo, nem sempre é muito bom. Você vai acabar lerdando seu programa bastante. Então, isso depende de cada sensor, de cada coisa que você for adicionar aí. Isso aqui é o nosso projeto, o nosso robozinho. E agora faltou adicionar a nossa thread de controle. Vamos criar aqui também uma thread controller. E a nossa função de controle do robô. Dentro dessa função aqui é que a gente vai colocar, ah, robô vai pra frente, robô isso, robô aquilo, enfim. E também, né, a gente precisa configurar essa thread de controle. Vamos colocar um intervalo de 50 milissegundos. 50 milissegundos é um valor bem legal pra você fazer algum controle, P&D, o que for. E também vamos adicionar ela na nossa CPU. Então, adiciona controller. Isso aí. Então, o nosso programa, ele já tá rodando aqui dentro, você pode colocar qualquer coisa que você quiser, né, pra comandar o seu robô. E essa é uma interface, né, um padrão também, um pouco mais avançado que aquele anterior que a gente mostrou. Nesse caso, cada sensorzinho é uma thread rodando e você pode habilitar e desabilitar eles também, né. A gente fez aqui um grupo de threads, habilitando e desabilitando, mas você pode também vir aqui, ah, bússola.enabled é igual a falso. Quer dizer, mesmo que a thread sensora estiver desabilitada, né, habilitada, desculpa, e a bússola estiver desabilitada, ele não vai rodar. Então, ele não vai atualizar a bússola. No getAngle, ele vai continuar funcionando assim, mas você vai estar pegando um valor muito antigo. Espero que vocês tenham entendido isso aí e dá pra fazer coisas mais avançadas. Inclusive, tem um tutorial bem legal que é novo nessa classe, nessa biblioteca do Arduino Thread, que dá uma outra cara, assim, pra coisa, né. Você estender mesmo a classe thread e fazer isso que a gente tá fazendo, criar como se fosse sensores, módulos, enfim. Dentro dos exemplos, você consegue ver aí, ó, por exemplo, Custom Timed Thread. Esse exemplo aí, ele é novo, tá bem explicadinho. E nele, a gente tá realmente criando uma classe que estende a classe thread e a gente tá fazendo coisas com ela, né. Modificando o should run dela pra uma coisa diferente, né, pra uma aplicação diferente. Gente, vocês veem que tem muito mais documentação aqui do que a língua de código, mas é legal vocês darem uma lida mesmo. E esse é um bom ponto de início pra vocês continuarem aí inovando, né, fazendo coisas diferentes e mais complexas com o Arduino. Espero que vocês tenham gostado do vídeo-aula. Agradeço qualquer feedback aí, se gostaram, não gostaram, o que pode melhorar, sugestões, o que for. Fiz essa vídeo-aula pensando mesmo na galera que compete aqui no Brasil, na OBR, na CBR, na Robocup, né. E qualquer sugestão mesmo aí, ah, estava com dúvida nisso aqui, deixa que seja um assunto que uma galera deve estar em dúvida, né. A gente pode fazer um videozinho. Então, valeu aí e até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.